Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net, mano, só pra avisar, um avisozinho antes de começar o vídeo pra vocês, fechou? Que lançou o Ninja 5, tá aparecendo no canto direito aí na tela pra vocês, um novo promo code de 25% a mais de saldo aqui no CSGO.net pra vocês, rapaziada. Como assim? Você depositar 10 dólares, você recebe 12,50. Com esses 12,50 a mais, só por utilizar o código, você abre caixas de graça aqui no site e já garante muita skin pra vocês, fechou rapaziada? Essa é a caixa de graça, mano, pra apenas utilizar o código, fechou? Então, utiliza aí rapaziada, pra você começar profitando no site se você puder depositar, ó. Obviamente, como é que você deposita, mano? Você abre o seu Google aí, na barra de navegação, você diz CSGO.net, vai abrir esse site aqui e você clica aqui no verdinho, mano, pra você depositar aqui no site, fechou? Primeiramente você loga com a sua Steam e aqui você digita Ninja 5, rapaziada, aqui é o meu mais novo promo code de 25% aí pra vocês, fechou? Tem o Ninja, tem o Ninja 1, tem o Ninja 2, tem o Ninja 3, tem o Ninja 4, agora tem o Ninja 5, fechou? E usando qualquer um desses, você participa do sorteio e quanto mais você usar, mais chance você ganha os sorteios mensais aqui no canal, fechou? Mas é o mais novo aí, rapaziada, é o Ninja 5, então se você utilizar aí, mano, você vai começar profitando aqui no site, fechou, rapaziada? Você vai começar lucrando e abrir caixas de graça aqui, fechou? Então partir o vídeo, que o vídeo tá top, rapaziada, vamos que vamos. Salve, rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez, galera, estamos com 200 dólares aqui no CSGO.net e já vou logo avisando do meu código de bônus de 25% a mais no CSGO.net. Como é que você utiliza? Você entra aqui no CSGO.net, digita aí no Google, na sua barra de navegação, CSGO.net, vai abrir esse site aqui, você loga com a sua Steam e nessa parte aqui verdinha aqui, rapaziada, você clica e aqui você digita Ninja 4, rapaziada, que é o meu mais novo código de bônus de 25% a mais no seu saldo, fechou? Como assim 25%? Se você depositar 10, você recebe 12,50. Se você depositar 100, você recebe 125. Qualquer bônus que você depositar, você vai receber 25% a mais no seu saldo, fechou, rapaziada? Então, os meus códigos são Ninja, Ninja 1, Ninja 2, Ninja 3 e Ninja 4. Quanto mais você usar, mais chance você vai ter no sorteio, fechou, rapaziada? Então, mano, se for depositar, de preferência, utiliza o meu código aí de 25% a mais de saldo, que você abre caixa de graça e garante muita skin aqui. E hoje, eu tô com um convidado muito especial aqui no canal, cara, o cara que me motiva a cada dia, o cara super gente boa, ele é youtuber, faz vídeo de CSGO.net, mano, o cara top demais. Meu amigo pessoal, fechou, rapaziada? Aqui no caso é o Felps, mano. Ele faz vídeo de CSGO.net também, rapaziada, como vocês podem ver aqui. E ele tá fazendo um sorteiozinho do Mafunjac, só quando bater os mil inscritos lá, mano. Falta 400 só, eu sei que a gente consegue bater, mano. Então, todo mundo, se puder, mano, se inscreve lá no canal dele. É muito top o vídeo dele. Pega 10 minutinhos que você tem, mano, e assiste um videozinho dele que você vai gostar muito, mano. Você vai virar fã, como eu virei também, mano. Fechou, rapaziada? Então, vamos dar essa força aí pro Felpera. Ele tá aqui na cal comigo, então, mano, salve aí, Felps. Salve, galera. Já deixa o like bolado aí, mano, no vídeo. Isso aí, rapaziada. Então, Felps, primeira cal, mano. E aí? Mano, vamos começar... Abre duas covets. Duas covets, beleza. Beleza, então. 24 dólares. Fui. Pelo menos uma casinha, vai. Isso aí, pô. Você é louco. Vai estila rebel, boa. Tem hora que pague, vamos ver. 17 e 11, boa. Pagou, Felps. Nice. Começamos no profit. 17 e 11 dólares. 174, próxima cal aí, Felps. É, mano, pode... Vamos abrir uma dessa aí, ó, do vovô. Do vovôzinho? Quantas? Só uma, vamos só uma. Beleza. Essa caixa que é boa, mano. Tu pode perder pouco. Vamos ver, né? Imagina ver uma blaze aí pra tu. É uma blazezinha? Uma frontside? Top. Nice. No mínimo é 10 dólares dela. 17, boa, Felps. Caramba, velho. Caraca, velho. Ô, Ninja, só pra... Só pra corrigir, mano. O sorteio da Funjector que você falou já tá rolando, viu? Já tem o formulário lá. Aí o de mil inscritos vai ser outro sorteio. Ah, então top, rapaz. Então o sorteio já tá rolando, rapaz. Então corre, já se inscreve lá no canal dele lá. Pra você não perder o sorteio. É isso aí, mano. Mano, vamos abrir... Três da Bulma? Três da Bulma, vambora. Vamos abrir três. Falando três primeiramente, a gente vai abrir três, né? Bulma. Começamos com três Profits aí, bolada, hein? Três Profits bolada. Uma Imperatrizinha. Só de leve. Manda. Ô, Maglock, Westland Rebel e duas Naga. A Naga não paga... Um... 27 dólares! Que isso, Felps? Caraca, moleque. Próxima calma, Felps. Vambora. Mano, abri quatro Coff. Quatro Coff que é, rapaziada? É Coff com I, né, mano? Eu pensei que era Coff com E, velho. Caraca, agora que eu percebi, mano. Coff. Caraca. Ah, não. Acho que eu já sabia, já. Sei lá, mano. Ah, é. Hum, Dolbereta. A gente vai ganhar. Relaxa, relaxa. Relaxa que a gente vai ganhar. Ó, botar todo mundo no contrato. Dois, quatro. Foi. Um e sete até quatro, eu acho. Não sei. Hum, 77. Tá, beleza. Deixa eu dar uma calma aí, Felps. Vamos ver se a gente ganha. Vamos abrir, mano. O que que... Eu falei, eu vou dar uma calma, eu não sei qual caso que eu vou abrir, rapaziada. Muito bom, velho. Ai, ai. Vou abrir uma Bashing Class, mano. Foi. Duas Bashing Class. Dezoito do alim. Isso aí, pô. Foi. Vai dar bom. Isso aí. Imagina uma Glock Phase. Aí eu paro de gravar e meto o pep. HLU Shutterbox, mais SG. Boa. Vamos ver. Pode pagar muito SG. Quinze, deu dezenove. Gastamos dezoito. Boa, a gente profitou. Nice, nice. Mano, posso passar uma calma pra você que sempre dá certo pra mim, velho. Vambora. Abre dez bitcoins, mano. Tá zero oito nove. E é a minha caixa do profit, velho. Aí, rapaziada. Vamos abrir a caixa. Felpera sempre abre. No início abria muito ela também. Mas hoje em dia eu não abro muito, não. Felpera falou, a gente abre, mano. O cara ganha as move na caixa da Lomansk. Uma boa também, mano. Vamos fazer um contratinho. É, mas oitenta e poucos centavos geralmente é assim, velho. Eu uso. Vamos fazer aqui um contratinho. Vai que a gente profita, né? Pode vir até 15 dólares. A gente pode profitar. Vamos ver. Mara que não. Profit, né? Treze, boa. A gente profitou, mano. Aí sim. Cento e três dólares. Eu vou abrir o Melo Musk, Felps. Abre aí, abre aí. Vai lá. Melo Muskzinha. Uma Phobos. Blaze. Asimov. Frontside? Fica na Frontside ou passa na Oreo. Pode vir 15 dólares. Eu aceito. Se vier 15, tá aceito. 10, tá? Beleza. Perdemos um cinquinho. Uma Oreo. E aí, Felps? Mano, rapaz. Abre... Pode ser uma Covert. Uma só. Uma Covertzinha. Humildade. Humildade. Uma casinha, vai. De preferência, uma casinha ou uma Alps. M4 Sirenx vem a Factory New, pelo menos é 10 dólares. Sempre vem Factory New, vamos ver. 8 dólares, tá? Beleza. E aí, Felps? Mano, pode ser... Deixa eu ver aqui. Pode abrir... Duas Team Spirit. Duas Team Spirit. Beleza, então, mano. 24 Dolitos. Vamos ver, rapaziada. Nossa, essa caixa é boa, mano. Ela é boa, ela é boa. Comicho e B2000. A B2000 não paga, Comicho pode pagar. Vamos ver. 18, 23, 51 por pouco. Tu falou duas, eu vou abrir tudo dela, mano. 48 dólares, vai. Aí você meteu o louco de grandão. Aí eu meti o louco, rapaziada. Mas acho que vai valer a pena. Vamos ver. Valeu a pena, mano. Apeno a venta, Felps. Caraca. 76 dólares, mano. Valeu a pena, Felps. Valeu a pena. Muito bom, velho. 4 Dolitos ainda. Vamos partir pra caixa mais barata, rapaziada. Que o foco do Felps é abrir... É... Com 4 dólares de caixa mais barata. Então, Felps. Manda a call aí, mano. Uma caixa é baratinha. Eu com essa grana aí, velho. Eu abriria... Uma Sarrar. E Bitcoin também, quem sabe. Uma Sarrar e uma Bitcoin. Eu gosto de apostar em Bitcoin, velho. Eu já tirei muito item acima de 30 dólares. Quando ela tava 08 no mês. Aí, viu, rapaziada. Uma Sirex, Felps. Caraca, Felps. Cabou, moleque. Aí sim, velho. Uma M4S Sirex. 9 dólares. Muito bom, Felps. Vamos abrir 2 Bitcoin, então, mano. A gente já tá no próximo mesmo. Modo rápido. Modo rápido. Foi. Hum, quase. Tá, beleza. 31 centavos. Eu já sei uma call muito boa, velho. Pode dar bom, velho. Ó. Uma bank rápida. Foi. 10 centavos. Tá, beleza. Vamos ver o quanto de dólar a gente tem, rapaz. A gente começou com 198, nada, Felps. 200 de dolinho. Quantos dólar a gente tem agora, rapaziada? A gente tem exatamente, mano. 267 dólares, rapaziada. E eu queria fazer uma parada que eu sempre tava querendo fazer aqui no canal, mano. Que era fazer isso aqui. Eu vou vender 2 dessa daqui. 2 dessa daqui. 2 18 dólares. E eu vou fazer o seguinte, mano. Como essa caixa aqui é boa, Felps, eu vou abrir 3 dela de novo. O que que tu acha, mano? Pode abrir, mano. Vambora, então. Vamos ver aqui. Mano, a gente profitou muito, velho. 60 e poucos dólares. É louco. Coisa demais, pô. Hum, passou. Algum momento, um armor god. 12 dólares, alg. 7 armor god. 22 dólares e 14. Top, mano. Top, top, top. Sobrou 4.40. E aí, Felps? Tu que manda dessas caos aí, mano? Manda aí. Mano, abre 2 black rolls, se der. 2.4 vai dar... Não, vai dar 8. Vai dar 4.80. Beleza, eu vou abrir uma. Vai. Aí, sei lá, vem uma Knife de 400 dólares, tá ligado? Boa, mas ele te build, velho. Aí sim. No mínimo, no mínimo, paga. 3.35. Boa, Felps. Pagou, velho. Sobrou 2 dólares ainda, Felps. E aí, velho? Mano, 2 dólares. Abre tudo dessa VGT aí, mano. A gente não abriu ela. É mesmo. Duas dela. Foi. 42 centavos. Pode abrir uma TRKs. Beleza. 37. Vou vender isso daqui. Vou vender algumas skinzinhas de 4 dolinhos aqui. Que aí a gente pode abrir uma... 10 TRKs, mano. Vamos ver. Foi. Será que veio? Não veio mais de boa. Dá pra abrir mais, eu acho. Não veio mais de boa, velho. 1,83, rapaziada. Vamos terminar isso aqui no Profit, mano. Vamos abrir 2 do VGT aqui. Modo rápido. 2,24. Boa. Terminando no Profit, rapaziada. Tem 2,50 ali de saldo e quanto aqui, velho? 266 dólares. Então, Felps, eu vou escolher alguma skinzinha aqui, velho. Pra mim tirar, velho. Vamos dar uma olhada aqui, mano. No que que eu posso tirar. No que é top pra mim tirar, mano. SSG eu não tenho uma boa opção. Já tem Digo. Com micho é bonito demais. Eu tenho a cor de red, mano. Ah, não. Beleza. Não vou tirar essa P90 aqui, obviamente, né? Não sou louco. Nossa, mano. 76 dólares. Ô, mano. Eu tenho uma Glock Westland Rebel. Tu acha que ficaria top com uma K47? Demais, pô. Faz um kitzinho. Então, vamos lá, rapaziada. Faz um kitzinho, mano. Com a minha Glock. Eu vou solicitar essa K47 Westland Rebel. Vai vir em veteranos de guerra, velho. Mas tá top, velho. Felps, tu profitou muito, mano. Essa é a real. A gente profitou muito, mano. Top demais, rapaziada. O canal do Felpeira tá aqui na descrição, mano. Acompanha os vídeos dele, rapaziada. E quem sabe algum dia ele não seja um patrocinado também pelo CSGONET, mano. Tomara. Se Deus quiser, vai ser sim, mano. E, Felps, se tu for patrocinado, eu já tô lançando um desafio. Tu passar o meu melhor drop aqui no site, mano. Desafio tá lançado pro Felpeira quando ele for patrocinado, mano. Tá lançado, Felps. Tá lançado. Desafio a sempre. Desafio. Beleza, então. Então, o desafio, mano, é me passar 980 dólares aqui. Tu não vai ganhar nada. Mas tu vai ter um drop melhor que o meu, mano. Vai ter um drop melhor que o meu. Tá verificando o status da compra, rapaz. Deixa eu ver se essa cara tem no market, mano. Que tá verificando um tempinho já. Deixa eu olhar se ela tem no market, mano. Que eu tô querendo essa cara faz um tempo. Aí, compra bem sucedida, mano. Top. Boa, rapaziada. Chegou a trade, mano. Eu cliquei em cima da cara e nem vi o estado dela. Acho que vai ter a... Tem estado em campo, mano. Que isso? Eu nem sei qual o preço disso aí, mas eu já ganhei umas de 80 dólares, mano. Eu pensei que essa aqui era a veterana de guerra. Vamos aceitar a trade aqui, com certeza. Sem pensar, mano. Já vou aceitar a trade aqui. Não quero nem olhar no market antes. Aqui da Steam. Com certeza aqui vale mais. Veio 18 dólares. Olha quantos dólares é 18 dólares, mano. Vai dar quase 50 dolinhos aí. 18 dólares. Dá 70... 69 reais. Beleza. Vamos lá pro game agora, rapaziada. E já já eu volto, fechou? Boa, rapaziada. Eu tô aqui no CSGO, mano. O Phelps falou que ela veio 18 dólares pra mim. Mas, no caso, ela vale 22 lá no CSGO de teste, rapaz. Então vamos dar uma olhada aqui na Steam também, fechou? Vamos ver aqui, velho. Vamos ver se ela é bonita mesmo. Caraca, é bonita, hein, Phelps? Eu curti, mano. Caraca, velho. Muito top, mano. Muito top. Já vou equipar ela aqui. Minha Glock Westland Rebel vai ficar maneira também. Vou ver quanto é qual é o float dela, mano. O float dela é 0,15, mano. Que isso? Que isso, velho. Pra filtro de teste é ótimo. Vamos ver aqui. Quanto ela tá valendo aqui. 82 reais, Phelps. 12 reais a mais. Top, mano. E, Phelps, eu acho que ia combinar muito, mano. Uma baioneta Rush Quote. Aquela baioneta Ferrugem, sabe? Ou uma Flip Ferrugem. Ia combinar muito, velho. Ia ficar da hora, né, velho? Então, vamos pro mapinha agora, rapaziada. Vamos dar uma olhada nessa cara mais de perto aqui, velho. Bom, rapaziada. Já tô aqui no mapinha, velho. Se liga só. Nessa Westland Rebel, Phelps. O que tu achou, mano? Mano, sensacional, velho. Muito bonita. Linda demais, mano. E, se vocês perceberem, mano. Eu acho que tem um número ali embaixo dela. Que é o número da C4. 7, 3, 5, 5. Deixa eu ver o número aqui. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Mano, acho que é o número da C4, rapaziada. Muito top essa casinha aqui, velho. Eu curti demais esse legal kit que fez com a Glock Westland Rebel, velho. Nossa, velho. Isso aqui ficou muito top, mano. Caraca, mano. Ficou top, rapaziada. Eu curti demais essa Westland Rebel aqui, rapaziada. Bom negócio. Então, é isso aí, rapaziada. Passem no canal do Oferro, mano. Participem lá do sorteio dele do Mafo Inject, mano. Você pode ganhar uma arma de graça, rapaziada. Fechou? Então, é isso aí. Se for depois de ser também no CSGO.net, mano. Utiliza algum código de bônus de preferência meu de 25% mais no seu saldo. Fechou? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu. Fui, mano. Salve aí, Fopeira. Salve, rapaziada. É nóis. Deixa o like. Isso aí. Tamo junto, valeu. Fui!